DJ Tchuzê, solta, solta, putaria, porra Eu tô na onda da balinha, a onda é mil Eu tô na onda da balinha e essa onda aqui tá mil Eita caralho Eita caralho Eita caralho Eu senti e me acabo Eu senti e me acabo Eu senti e me acabo Eu senti e me eu senti e me E a sequência de mechim, mechim, toma Toma, soca, soca, vai piranha, vai safar Eu te empurro ando a pirança O que é essa, cê vergonha? Pergunta a família dela, tu quer saber que essa filha é da puta Pergunta as amigas dela, ela chega no público nenhum Essa puta assim é vela, ela chega aqui na bolada Vira a casinha e pera Uma noite com o Pikachu, tu não esquece nunca mais Uma noite com o Pikachu, tu não esquece nunca mais Uma noite com o Pikachu, tu não esquece nunca mais Uma noite com o Pikachu, tu não esquece nunca mais D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-dj2z Solta, solta, putaria, porra Eu tô na onda da balinha Eu tô na onda da balinha E essa onda aqui tá meio Eu tô na onda da balinha 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 É sequência de mete, mete, toma, toma Soca, soca, vai piranha, vai safada Eu tô na onda da balinha Tu quer saber quem é essa cê vergonha? Pergunta a família dela Tu quer saber quem é essa filha da puta? Pergunta às amigas dela Ela se家 no pico nenhum, sabe das cê vergonha? Ela se家 aqui na volada, vira a casinha para a vida Mato, 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 mato. Uma noite com o Pikachu, tu não esquece nunca mais Uma noite com o Pikachu, tu esquece nunca mais Uma noite com o Pikachu, tu esquece nunca mais Uma noite com o Pikachu, tu esquece nunca mais Um dia com o Pikachu, tu esquece nunca mais Um dia com o Pikachu, tu esquece nunca mais Um dia com o Pikachu, tu esquece nunca mais Um dia com o Pikachu, tu esquece nunca mais Um dia com o Pikachu, tu esquece nunca mais Um dia com o Pikachu, tu esquece nunca mais Um dia com o Pikachu, tu esquece nunca mais Uma noite com o Pikachu, tu esquece nunca mais Um dia com o Pikachu, tu esquece nunca mais Um dia com o Pikachu, tu esquece nunca mais Um dia com o Pikachu, tu esquece nunca mais Um dia com o Pikachu, tu esquece nunca mais Eita cara Eu sinto e me acabo Eu sinto e me acabo É sequência de met, met, toma, toma, soca, soca, vai piranha, vai safado Eu te empurrando a piroca 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 Uma noite com o Pikachu, tu não esquece nunca mais Uma noite com o Pikachu, tu não esquece nunca mais Uma noite com o Pikachu, tu não esquece nunca mais Uma noite com o Pikachu, tu não esquece nunca mais D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-dj2z Solta, solta, putaria, porra Eu tô na onda da palinha Eu tô na onda da palinha E essa onda aqui tá meio 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 Eu sinto e me acabo É sequência de match, match, toma, toma, soca, soca, vai piranha, vai safado Eu te empurro, anda piranha Eu te empurro, anda piranha, vai safado Eu te empurro, anda piranha, vai safado Tu quer saber quem é essa, cê vergonha? Pergunta a família dela Tu quer saber quem é essa, filha da puta? Pergunta as amigas dela Ela chega no público nenhum, essa puta se é fela Ela chega aqui na volada, filho é a casinha, pera Uma noite com Pikachu, tu não esquece nunca mais Uma noite com Pikachu, tu não esquece nunca mais Vai mamar nos canos no banco de trás Vai mamar nos canos no banco de trás Uma noite com Pikachu, eu esquece nunca mais Uma noite com Pikachu, esquece nunca more DJ Tchuzê Solta, solta a putaria, porra Eu tô na onda da baleia A onda mil Eu tô na onda da baleia E essa onda que tá vindo Eta caralho Eta caralho Eta caralho Eta caralho Eta caralho Eu senti-me a cabo Eu senti-me a cabo Eu sento em mim e acabo Eu sento em mim Eu sento em mim e acabo Eu sento em mim e acabo Eu sento em mim e acabo Eu sento em mim Eu sento em mim e acabo 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 É sequência de net, net, toma, toma, soca, soca, vai piranha, vai safado Eu te empurro, anda piranha Eu te empurro, anda piranha, eu te empurro, anda piranha, eu te empurro, anda piranha Tu quer saber quem é essa, cê vergonha? Pergunta a família dela Tu quer saber quem é essa, filha da puta? Pergunta às amigas dela Ela chega no público nenhum, essa puta se é pela Ela chega aqui na volada, vira a casinha, pera Uma noite com o Pikachu, tu não esquece nunca mais Uma noite com o Pikachu, tu não esquece nunca mais Vai, 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 vai Uma noite com o Pikachu, não esquece nunca mais Sua abrente do pecagem, no descarte do tamo DJ2Z, solta solta putaria porra Eu não vou na onda da baléia Eu tô na onda da balinha e essa onda aqui tá brilho Eita caralho Eita caralho Eu tô na onda da balinha e essa onda aqui tá brilho Eita caralho Eu tô na onda da balinha e essa onda aqui tá brilho É sequência de mete mete toma toma soca soca vai piranha vai safado Eu tô na onda da balinha e essa onda aqui tá brilho Eu tô na onda da balinha e essa onda aqui tá brilho Eu tô na onda da balinha e essa onda aqui tá brilho Eu tô na onda da balinha e essa onda aqui tá brilho Eu tô na onda da balinha e essa onda aqui tá brilho Uma noite com Pikachu tu não esquece nunca mais Eu tô na onda da balinha e essa onda aqui tá brilho Eu tô na onda da balinha e essa onda aqui tá brilho Eu tô na onda da balinha e essa onda aqui tá brilho Eu tô na onda da balinha e essa onda aqui tá brilho Eita caralho 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 Eu sinto em mim e acabo É sequência de match, match, toma, toma, soca, soca Vai piranha, vai safada, eu te empurro, anda piranha É sequência de match, match, toma, soca, soca Vai piranha, vai pai, vai pillplo, anda piranha É sequência de match, toma, soca, soca, soca Vai piranha, vai piranha,ματα, eu peço, pa, sochão Vai piranha e agreement, eu peço, pa, sochão Tu quer saber quem é essa cê vergonha? Pergunta a família dela Tu quer saber quem é essa filha da puta? Pergunta as amigas dela Ela chega no público nenhum, essa puta se é vela Ela chega aqui na volada, vira a casinha e feira a vida Uma noite com o Pikachu, tu não esquece nunca mais Uma noite com o Pikachu, tu esquece nunca mais Vai amar a luz doce, no pouco de trás Vai amar a luz doce, no pouco de trás Uma noite com o Pikachu, tu não esquece nunca mais Uma noite com o Pikachu, tu esquece nunca mais DJ Tchuzê, solta, solta a putaria porra Eu tô na onda da balinha, a onda é mil Eu tô na onda da balinha e essa onda aqui tá mil Eu tô na onda da balinha e essa onda aqui tá mil Eu tô na onda da balinha e essa onda aqui tá mil Eu sinto e me acabo 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 É sequência de mete mete toma toma soca soca vai piranha vai safado Eu sinto e me acabo 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 Tu quer saber quem é essa cê vergonha? Pergunta a família dela Tu quer saber quem é essa filha da puta? Pergunta as amigas dela Ela chega no público nenhum, essa puta se é vela Ela chega aqui na volada, vira a casinha e feira Uma noite com o Pikachu, tu não esquece nunca mais Uma noite com o Pikachu, tu esquece nunca mais Vai mamar dos tuos, no banco de trás Vai mamar dos tuos, no banco de trás Vai mamar dos tuos, no banco de trás Uma noite com o Pikachu, tu não esquece nunca mais Uma noite com o Pikachu, tu esquece nunca mais D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D Eu tô na onda da balinha e essa onda aqui tá vivo Eita caralho Eita caralho Eu tô na onda da balinha e eu sou vivo Eu tô na onda da balinha e eu sou vivo Eita caralho Eu sinto e me acabo É sequência de match, match, toma, toma, soca, soca, vai piranha, vai safada Eu te empurro, anda piranha Eu te empurro, anda piranha, vai sequência de match, bate, 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 bate Pergunta a família dela, tu quer saber que essa filha é da puta Pergunta as amigas dela, ela seca no público nenhum Essa puta se é pela, ela seca aqui na bolada Vira a casinha e feira a vida Uma noite com o Pikachu, tu não esquece nunca mais Uma noite com o Pikachu, tu esquece nunca mais Vai mamar, causa do sucio, no banco de trás Vai mamar, causa do sucio, no banco de trás Uma noite com o Pikachu, tu não esquece nunca mais Uma noite com o Pikachu, tu esquece nunca mais DJ Tchuzê, solta, solta, putaria, porra Eu tô na onda da balinha, a onda é meu Eu tô na onda da balinha e essa onda aqui tá meu Eu tô na onda da balinha e essa onda aqui tá meu Eu tô na onda da balinha e essa onda aqui tá meu Eu sento em mim e acabo 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 DJ Tchuzê Solta, solta putaria, porra Eu sento em mim e acabo 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 Eu sinto e me acabo É sequência de met, met, toma, toma, soca, soca, vai piranha, vai safada Eu te empurro, anda piranha Eu te empurro, anda piranha Ou te empurro, anda piranha E sequência de met, met, tem, na dimora, vai safada Quando eu pego, anda piranha Tu quer saber quem é essa cê vergonha? Pergunta a família dela Tu quer saber quem é essa filha da puta? Pergunta as amigas dela Tu quer saber quem é essa filha da puta? Pergunta as amigas dela Tu quer saber quem é essa filha da puta? Pergunta as amigas dela Tu não esquece nunca mais uma noite com Pikachu Tu esquece nunca mais Vai mamar dos meus filhos no banco de trás Vai mamar dos meus filhos no banco de trás A mamãe nos tem no céu, no topo de trás A gente não perde a cheia, não esquece do mamãe A gente não perde a cheia, não esquece do mamãe DJ Tchuzê, solta, solta a putaria porra Eu tô na onda da baleia, a onda é mil Eu tô na onda da baleia, e essa onda aqui tá meio Eta caralho 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 Eu senti-me acabo Eu senti-me acabo Eu senti-me acabo Eu senti-me É sequência de net, net, toma, toma, soca, soca Vai piranha, vai safado Eu de voando a piroca Vai piranha, vai piranha, vai piranha Porque, foi essa aqui da fotocane Tu quer saber quem é essa cê vergonha? Pergunta a família dela Tu quer saber quem é essa filha da puta? Pergunta as amigas dela Ela chega no público nenhum, sabe que nasce e é fela Ela chega aqui na volada, vira a casinha e pera Mato, 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 mato Uma noite com o Pikachu, tu não esquece nunca mais Uma noite com o Pikachu, tu esquece nunca mais Uma noite com o Pikachu, tu não esquece nunca mais Uma noite com o Pikachu, tu esquece nunca mais DJ Tchuzê, solta, solta putaria porra Eu tô na onda da balinha Eu tô na onda da balinha E essa onda aqui tá brilho 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 Eu Sente-me Acabo É sequência de net, net, toma, toma, soca, soca, vai piranha, vai safado Eu te empurro, anda piranha Eu te empurro, anda piranha É sequência de net, net, botana, me soca, soca Tu quer saber que essa filha é da puta, pergunta às amigas dela Ela seca no pucininho, sabe, nasce e é pela Ela seca aqui na volta, vira a casinha Uma noite cumprida Tu não esquece nunca mais Uma noite cumprida Tu não esquece nunca mais Uma noite cumprida Uma noite cumprida Tu não esquece nunca mais Uma noite cumprida Tu não esquece nunca mais DJ Tchuzê Solta, solta putaria, porra Eu tô na onda da balinha Eu tô na onda da balinha E essa onda aqui tá brilho É tacada Eu sinto e me acabo 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 D-D-D-DJ Choose Ver Solta, solta putaria porra Eu to na adda da baleea Eu to na aaonda da baleia E essa onda aqui tá meio Eita caralho Eita caralho Eita caralho Eita caralho Eita caralho Eita caralho Eu sinto em mim e acabo É sequência de match, match, toma, toma, soca, soca Vai piranha, vai safada, eu te empurro, anda piranha Eu te empurro, anda piranha, eu te empurro, anda piranha É sequência de match, match, batada, me soca, soca Vai piranha, vai свerto, sven cá, soca, soca, soca Vai piranha, vai defensivo, anda piranha Eu te empurro, anda piranha, eu te empurro, anda piranha Uma noite de complicação Tu não esquece nunca mais Uma noite de complicação Tu não esquece nunca mais Uma noite de complicação Tu não esquece nunca mais Uma noite de complicação Tu não esquece nunca mais Tu não esquece nunca mais Uma noite de complicação Tu não esquece nunca mais Uma noite de complicação Tu não esquece nunca mais Uma noite de complicação Tu não esquece nunca mais Uma noite de complicação Tu não esquece nunca mais Uma noite de complicação Tu não esquece nunca mais Uma noite de complicação